Confira mudanças de locais de votação na Zona Eleitoral 95, em Fortaleza. Se você vota na sessão 307, 310, 313 ou 316 dessa Zona Eleitoral, na eleição de 2024, a Escola Maria de Jesus Oriala, em K, será o seu novo local de votação, na Rua Verde 43, sem número, Conjunto Sítio São João, Janguruçu. Se você vota na sessão 154, 155 ou 323, a Escola Professora Maria Antonesa Meirelles e Sá será o seu novo local de votação, na Rua Coronel Virgílio Távora, 1340 Barroso. Já se você vota na sessão 329, na eleição de 2024, o Posto de Saúde José Barros de Alencar será o seu novo local de votação, na Rua José Nogueira, 180 Pedras. Importante! Eleitores que ainda não possuem o título com os dados atualizados de zona e sessão devem baixar o e-título ou providenciar a impressão da segunda via do título no site do TRE, a fim de evitar transtornos no dia do pleito por estarem com numeração de zona e sessão antiga, anterior ao resoneamento de novembro de 2017. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho